Hoje a indicação é de um filme que é uma incrível história real, ok? Fica até o final do vídeo porque tá bem bacana, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ, é com muito prazer que eu venho aqui mais uma vez hoje pra falar sobre um lançamento da Amazon Prime Video, é um filme que chegou faz poucos dias que se chama 13 vidas, o resgate. Mas fica até o final, mas antes de mais nada, manda o like. Casseta, manda o like pessoal, o seu like, eu sou pedinte de like, eu tenho que pedir o seu like porque o seu like ajuda demais o canal continuar crescendo, só que mais importante que o like é a sua inscrição, então se você acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas aqui no Invasão HQ, faça o convite, fica com a gente, prometo honrar ao máximo essa inscrição, até mesmo porque eu estou aqui todos os dias da semana pra dar dicas sobre filmes e séries, então se você é viciado em filmes e séries, é aqui que você tem que ficar, beleza? Bom, vamos continuar. Esse filme, ele acabou e chegou faz poucos dias na Amazon Prime, até demorei um pouco pra ver, assistir e ele conta uma história real. Que não faz tanto tempo assim que aconteceu, foi ali em 2018, até lembro do caso na época na televisão, e o filme retrata essa história que é sobre os meninos, aqueles meninos de um time de futebol na Tailândia, que eles entraram numa caverna ali pra passear e tudo mais, e foram surpreendidos por uma tempestade e eles ficaram presos ali naquela caverna. E ali começa uma força-tarefa por parte do governo, com diversos voluntários pra tentar resgatar esse menino. Eu me lembro muito bem na época que todo dia tinha uma notícia nova sobre as tentativas de resgate, um lugar muito apertado, um lugar muito de difícil acesso, muito complicado o resgate desses meninos. Se você já acompanhou em 2018, você sabe como foi o fim desse caso, as coisas que aconteceram, tudo. E o filme aqui, ele imprime uma visão um pouco diferente do que a gente espera, né? Tem um documentário recente também, que mostra uma visão mais por parte dos meninos, mas o filme que é dirigido pelo Ron Howard, que é o mesmo diretor de No Coração do Mar, o diretor do Rush, No Limite da Emoção, que eu indiquei inclusive esses dias, ele tem ali uma característica de emocionar, né? De passar uma visão, assim, das coisas um pouco mais sensacionalista, tudo. Só que nesse filme ele mudou um pouquinho dessa fórmula e ele passou um pouco mais a visão por parte da força-tarefa. Eu achei isso muito interessante, entendeu? Achei uma escolha muito boa da narrativa e consegue te prender realmente do início ao fim. O filme está na língua original, mas assim, na minha opinião é tranquilo de ler, caso você consiga ler, manda ver, porque é um filme muito bacana, muito emocionante, que vai trazer essa história que não faz muito tempo, mas vale muito a pena assistir. Eu mesmo fui de forma despretensiosa, comecei a assistir, realmente eu gostei demais, pra mim foi um grande acerto aí que chegou na Amazon Prime Video. E a Amazon Prime, ela vem me decepcionando muito pouco, assim, eu gosto muito das produções que chegam na Amazon Prime, logo tem mais série, tem outras coisas aí, a gente está trazendo pra vocês, beleza? Pessoal, antes de sair desse vídeo, vou pedir encarecidamente, com muita humildade, que se você puder, e você pode, conhecer o meu novo trabalho, o Universo Invasão, o Universo Invasão fala também sobre cinema, tem o último vídeo que eu postei, inclusive, hoje. Vou deixar aqui na descrição pra você conhecer esse trabalho, que eu também estou fazendo com muito carinho pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se gostou, manda mais um like, fica com a gente aí na vossa semana, um beijo no coração de todos, até a próxima, hein? É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.